Senhor, por todos nós este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos encostriam convosco, nós os pedimos a Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e humilhante a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Vemos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por todos nós esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amém. 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 Amém.